A tua mãe, a tua mãe, as tuas irmãs, o teu pai, os meus tios! A Murcada tá em choque, hein? Ah, gente, eu tô de brincadeira, porra! Ô, Ramana! Ô, presta atenção, mano! Puta que pariu! Eita! Tava? Ai! Não lembra o... Ô, Renan machucou o Zé Rafael, Renan! Isso aí, velho! O Pablo não agride ninguém! Ainda bem que foi o Pablo, né? Porque cagada na frente do Pablo ainda pode fazer! Daí não, a goleira! Daí não, Gabriel! Solta, filho da puta! Solta! Vai, venga, vai, venga! GOOOOO! 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 VAMO! VAMO! Usa caminha, usa hidratante A menina tá jogando, mano Abre, Rony, abre! Abre essa porra, nessa porra, porra! Abre essa porra, porra! Vamos, São Paulo, porra, pra frente, mano! Vai deixar o arboleda subir de novo pra fazer cagada, mano! Nossa, que espaço é esse, mano? Vamos, vamos, São Paulo, vamos! Ih, ih, ai, ai! Porra, que pariu! Vamos, tricolor! Vamos, porra! Que com a toa, não, que com a toa, não! Os teus historias marcas estão com palma! Ah, que que é isso, Gabriel Sá! Quem que é o filha da puta do empresário desse arrombado? Ah, para de lançamentão, meu! Começa a tocar essa bola, porra! Renan, eu só queria que você me explicasse porque que o arboleda tá armando jogo no São Paulo! Queria que você me explicasse porque que o arboleda joga bola! Vamos, caralho! Vamos acertar aí, mano! Vamos fazer um gol! Arma, time! Puta que pariu! Vai pra frente, porra! Recuadaço, time do Pongress! Recuadaço, deixando os caras jogar! Caralho, pedalou, cortou! Ai, caralho! Acredita do tu, porra! Uma puta! Senta pelo menos um cruzamento na área! Desgraçado! Despaço! Vai, sobe pra marcar! Porra, vai deixar cruzar, filho da puta! Volpi, você é ridículo, Volpi! Vai tomar no teu cu! Use hidratante! Usa! Opa, saiu essa bola aí, né? O Pablo, mano, ele só fica na porra da banheira! Dá um sabonete pra ele, filha de uma puta! Ó, ó, ó o espaço que dá! Você tem que marcar na frente, porra! Toca a bola! Caralho, Zé Rafael! Vai correr de ladinho no meio-campo, viado! Mais um chutão! Aí é normal, o Palmeiras virou isso! Aí, ó! Mano, vem pro canto! Cê vai tocar pra porra da saga, caralho! Vai tomar no cu, vai pra frente, porra! Toca na lateral, caralho! Ih! Ah, não, quem... Ah, Rony! Ah, Rony! Ah, Rony! Ah, Rony! Ah, Rony! Ô, Rony! Caralho, Rony! Porra, Zé Rafael! Vai tomar no seu cu também! Filho da puta! Ah, nem vou falar, cara! Ô, filha de uma puta de Pablo, mano! Quem colocou você aí, velho? Quem colocou você aí, mano? Vai tomar no cu! Fica olhando o cara, mano! Vou falar o quê pra você? Vou falar o quê pra você? Como é que eu vou defender um cara desse? Vamo, 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 vamo! Ô, louco! Que... Expulsa! Olha lá, Gabriel! Nossa Senhora! Ele errou! Ele errou a porra do primeiro gol! E errou agora! Ó lá! Ele só caiu! Ele caiu o primeiro tempo inteiro! E ó! Nossa Senhora! Se essa bola passa, é outro gol que nós pava, mano! Nossa! Puta de pariu! É só na falha do São Paulo! O São Paulo tá... Se o Palmeiras apertar, enfim... É, Gabriel! O negócio tá feio, hein? Porra de... Mano, ele se toma... Vamo, São Paulo! Vamo, São Paulo! Vamo, São Paulo! Vamo achar o gol! Vamo achar o gol! Fecha! Fecha! Fecha, porra! Ah, vai tomando o cu, pô! Ajudando o gol! Caralho! Vai se fuder! É, eu não sei! 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 Caralho, eu não sei! Puta que pariu! Caralho, Gabriel! Vocês tão sendo humilhados naquele quadradinho ali, mano! Não vai! Cadê alguém chegando no meio pra dar uma opção pro cara? Vai deixar... Fecha, mano! Demora! Fica olhando o Zé Rafael jogar, ó! Fica vendo aqui, ó! A preguiça dele! Babu domina, filha de uma puta! Nossa, é muito espaço! É muito espaço! É muito espaço! É muito espaço, velho, São Paulo! Porra! Que balão? Bola, hein? Ah, vai tomando o Zé Lu! Vai tomando o seu cu! Vai tomando o cu, filha da puta! São Paulo! Olha lá, olha lá, olha lá, mano! Olha, certinho! Nossa Senhora! Caralho! Quem soltou a marcação? Luan! Pô, eu não sou São Paulo, mas vai se fudê, mano! Se eu fudê, mano! Eu tiro esse cara! Eu tiro agora! Na moral, na moral, já vou falar agora aí, ó! São Paulo acabou de perder a porra da Libertadores com o Palmeiras! Obrigado, Pablo! O Pablo desse merda desse Pablo! Vai tomar no cu quem escalou esse cara aí! Pabu! Pabu não implora, a mão passada na câmera! Ai, caralho! Fazem! Que fazem! Beleza! Venga, resolve tudo sozinho, que time não quer jogar! Mano, falta... Morria lá, hein! Caralho, mano! Vai o golpe aí! Vai! Mau? É pênalti, hein? Tem torcida, caralho! É, então! Vai, mano! Não consegui... Olha isso, mano. NUNCA, NUNCA! 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 Fon nas voltas do Papo! Eu agradeço a Santo Vobe e Santo Pa, obrigado! São golpimão de alface De santo palo Você Jogou fora? Como é que é a música? Meu Deus, Abel, você vai acertar Você vai acertar a substituição Meu Deus, o que está acontecendo, Abel? Está tudo mudado Mas até morrer, olê, olê 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 Nossa, santa Toma mais, Abel Ai, Dudu Com bola em tudo, Dudu Se ele dá um corte, ele fica sozinho, mano O poder, o maior do Brasil Voltou com tudo Vai, Rony Correndo, boa Bonito, isso Não Porra, venga Para matar o João Olha o Danilo Olha o Danilo, a bola que ele está jogando hoje Nossa Eu deduzo os caras pela posição Olha aí, santa mais um Patrick Gol Palmeiras Palmeiras, porra, que é Palmeiras Virou o Mane, caralho É goleada, porra, que é Palmeiras Chupa São Paulo, porra A menina está com vocês, Flamengo Flamengo Chora Gabriel Chora Gabriel Chora Gabriel Que no fim do ano nós levanta o troféu Chora Gabriel Que no fim do ano nós levanta o troféu Mais uma vez Chora Gabriel Que no fim do ano nós levanta o troféu Agora me diz se os Flamenguistas não estão tremendo vendo esse jogo Eu quero ver Flamenguistas comentar aqui Que na final é nós Na final é nós Vai tomar mais, leque Esse futebolzinho que está apresentando aí, ó Merecia tomar cinco, mano Time de covarde Pablo, você é o filho de uma puta de merda Sua mãe Pode pôr essa porra de edição Se você não pôr essa porra de edição Se você não pôr essa porra Eu vou pôr A tua mãe do cara, caralho A tua mãe A tua mãe A tua irmã É da hora O teu pai O teu tio Tá tudo na zona Tá no cu Você é um merda Você é um merda Você não merece jogar no São Paulo E a medalha de ouro do Deval Ah, enfia no cu dele também Olha o São Paulo chegando Uh, Pablo Se eu sou o técnico Se eu sou o técnico Esse baluco ele nunca mais pisa no Morubi Chora, Gabriel No fim do ano nós levanta o teu féu Tá chegando a hora O dia já vem Raiando, meu bem Eu tenho que ir embora Eliminado No fim do ano nós levanta o troféu Ele dá um troféu Tudo da culpa, Gabriel No fim do ano nós levanta o troféu E o Flamengo tá tremendo Vem Flamengo Eu quero você Eu tô falando Eu tô falando Finalzinho eles tão tremendo Eles tão tremendo Cês tão sentindo o Dudu em boa fase O Dudu chegando na ponta dos cascos Olha o Gabriel De verdade, de verdade Eu não tô entendendo Essa empolgação de vocês aí Jogando com esse time fraco Fraco Do São Paulo Eles vão pegar agora o Atlético Mineiro Vai pegar o Flamengo Aí eu quero ver O que você tem pra falar do jogo? Fala aí, Pedrão Como que foi esse jogo aí? Esse joguinho aí? É, esse jogo aí 3x0 era pra ser 5x6x7 Se o Palmeiras apertasse um pouquinho mais Olha a cara do menino lá Tá chorando Tá em choque Vai pedir licença agora Pra entrar em todos os react agora E você, Renan? Vai pedir bênção? Como que foi esse jogo aí? Jogo tenso Palmeiras não Jogou o que Sabe jogar Não jogou na raça E mesmo assim não é de 3, né? Por quê? O time do São Paulo É uma merda Essa é a verdade A gente sabe E aí, Ale? Qual que é seu comentário Pra desse jogo aí? Não, os caras tão felizes Aqui um joguinho Muito emocionante Joguinho como o São Paulo Jogou mal pra caralho Jogou mesmo E os caras tão achando Que tá aí Mano, quando pegar um Flamengo Da vida aí Aquele cosplay do Santos Vocês tem que torcer pro Flamengo É isso aí Porque é cosplay do Santos, caralho Por isso que mais torce Mas e aí, garra E aí, garra Fala aí, moleque De chave De chave De chave esse pavo aí Na moral, na moral Só tem um bagulho pra falar, mano Muito obrigado Muito obrigado Pelo time de empresário Que a gente tem Muito obrigado Valeu pelo time de empresário Vocês estão de parabéns Deixaram Deixaram os caras Que não tem mundial Não tem mundial No fim do ano Nós levantamos troféu Chora Gabriel No fim do ano Nós levantamos troféu Já que nós perdemos Tomamos um coro Tamos eliminado a Libertadores Graças ao nosso Maravilhoso técnico Nossa diretoria Se inscreve no canal Ativa as notificações E segue heróis E faz os comentários E faz os comentários Dá uma alegria Com o menino aí Eu não tenho que responder Comenta Amanhã o Gabriel vai responder Tchau 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 Obrigado.